Olá, estamos de volta com mais uma edição do Repórter NBR e as notícias do Governo Federal. Agências da Caixa Econômica Federal de todo o país abriram neste sábado para tirar dúvidas e dar informações sobre o saque das contas inativas do FGTS. O plantão vai se repetir em outros quatro finais de semana. Quem tem mais informações para a gente ao vivo é a repórter Thaísa Dias, que está lá no Palácio do Planalto. Oi, Thaísa. Olá, Leandro. A Caixa Econômica Federal realizou neste sábado 356 mil atendimentos. As agências do banco abriram para atender os trabalhadores que têm direito a sacar o FGTS de contas inativas. Desde que foi divulgado o calendário de pagamento, os trabalhadores interessados em obter as informações sobre o FGTS foram atendidos nas agências da Caixa. Foram até agora 1 milhão e 400 mil atendimentos. O repórter Ney Pereira esteve em uma dessas agências no fim de semana e mostra para a gente. Antes das 9 horas da manhã, já havia fila nesta agência da Caixa de um Shopping em Brasília. O atendimento neste sábado foi quase que exclusivamente para tirar dúvidas sobre os saques das contas inativas do FGTS. Muitas expectativas. Este trabalhador, por exemplo, foi ao banco logo cedo e descobriu que não tinha direito ao saque do Fundo de Garantia do Tempo de Serviço. Na época que eu trabalhei nas empresas, recebi, saquei todos, sacada e não tinha agora momento nenhum. Já o Antônio vai poder sacar o benefício. Eu vim e ainda tenho alguma coisa para receber, ainda bem. Outra que vai receber o dinheiro e já sabe onde vai investir é Raimunda. Construí minha casa, minha obra que está em andamento. Em todo o país, 1.891 agências da Caixa abriram neste sábado. Mais de 30 milhões de trabalhadores vão poder sacar os recursos das contas inativas do FGTS a partir do dia 10 de março. E o pagamento vai até o dia 31 de julho deste ano. Nesse período, as agências da Caixa Econômica Federal vão abrir em mais quatro sábados. Os recursos de contas vinculadas a contratos de trabalhos encerrados até 31 de dezembro de 2015 são estimados em mais de 43 bilhões de reais. Os saques vão seguir um calendário que leva em conta o mês de aniversário do trabalhador. Saldos de até 3 mil reais podem ser sacados nos caixas eletrônicos com o cartão cidadão ou em casas lotéricas. Outra coisa importante, na hora de procurar tirar dúvidas, pode ir ao site da Caixa Contas Inativas, que lá tem bastante informação, a pessoa pode fazer a opção, definir claramente quando é a sua data de aniversário e quando vai ser o seu recebimento do FGTS. Então, tem o canal também, o 0800, 0800, 72000, 2017, para se tirar a informação. Então, tudo isso é bom que quem tenha contas a receber aqui no FGTS possa efetivamente descongestionar também a agência, para ele não ter que enfrentar uma fila. Se vier todo mundo vai enfrentar a fila, com certeza. Falar de moradia agora, a partir de hoje, quem quer comprar a casa própria usando o FGTS, já conta com um novo limite de valor para o imóvel. Quem explica para a gente é a repórter Mara Knup, que está lá na esplanada dos ministérios. Olá, Mara, mais uma vez. Olá, Leandro. É isso mesmo, Leandro. O limite máximo do valor do imóvel para a utilização do FGTS passou de 950 mil reais para 1 milhão e meio de reais. Isso só é válido para imóveis novos, adquiridos de hoje, 20 de fevereiro, até 31 de dezembro de 2017. Esse novo valor de imóveis para a utilização do FGTS vai ter um impacto de quase 5 bilhões de reais só nesse ano. A estimativa do governo é de que sejam comercializadas 4 mil unidades habitacionais com saques de 490 milhões de reais a mais nas contas vinculadas do FGTS. Essa medida foi anunciada para dar um equilíbrio aí com a medida dos saques das contas nativas do FGTS. Ou seja, uma medida que é dos saques das contas nativas do FGTS é para estimular a economia. E a outra é para não reduzir os recursos do FGTS para a compra da casa própria. Ou seja, um alento aí para o setor da construção civil. Leandro. Toquei, Mara. Obrigado pelas suas informações direto da esplanada dos ministérios. Falar de economia agora, porque o mercado financeiro reduziu mais uma vez a previsão para inflação no final deste ano. Colocar os números aqui no telão. Está aqui, ó. Agora a previsão, a projeção é de que seja de 4,43%, ficando assim abaixo do centro da meta, que é de 4,5%. Para o PIB, que é o produto interno bruto, a estimativa é que o crescimento fique em 0,48%. E a taxa básica de juros, que é a Selic, que é a taxa básica de juros da economia brasileira, a estimativa é que ela continue em 9,5% ao ano. Lembrando que o Boletim Focus é uma pesquisa feita toda semana pelo Banco Central, com mais de 100 instituições financeiras. E olha, o presidente Michel Temer lançou agora há pouco, lá em São Paulo, um plano para impulsionar o agronegócio no Estado. Na cerimônia, o ministro da Agricultura disse que praticamente todo o saldo da balança comercial vem da agricultura, que respeita o meio ambiente e as regras trabalhistas. Nesses últimos anos, o Brasil cresceu muito e ocupou um espaço a ponto de dizer que todo o saldo da balança comercial que temos hoje vem da agricultura. São mais de 75 bilhões de dólares que a agricultura traz para o país. E é uma agricultura responsável, é uma agricultura que não tem medo, não tem receio, não tem qualquer dificuldade de fazer qualquer debate e embate fora do Brasil, com quem quer que seja, com qualquer país, com qualquer entidade, de mostrar que a agricultura brasileira é uma agricultura sustentável, é uma agricultura que respeita o meio ambiente, é uma agricultura que respeita as regras trabalhistas, é uma agricultura que tenta fazer o que tem de melhor no mundo. Já o presidente Michel Temer lembrou a importância do agronegócio para a economia brasileira. O agro mais é para desburocratizar, é para inserir as federações de agricultura, os estados nessa tarefa, mas o mais aí tem um significado aditivo, não é? É um mais que a agricultura faz pela economia brasileira. Não há dúvida quando nós dizemos, olha aqui, nós estamos hoje em menos de nove meses de governo, nós conseguimos reduzir sensivelmente a inflação, que era de 10,70, hoje em janeiro está em 5,35. Quando nós dizemos, olha, nós estamos reduzindo os juros no país, tudo isso deriva da força da economia, mas a força motriz da economia é precisamente o agronegócio, a agricultura, a agricultura em geral. Bom, e nós ficamos por aqui, voltamos ao meio-dia na próxima edição do Repórter NBR. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais. Acompanhe as novidades também em nossas redes sociais.